A polícia militar está atrás do Marcos de Oliveira, principal suspeito de ter agredido a própria esposa e teve que ser socorrida pelo CIAT, aqui exatamente no residencial do Café, Zona Norte da cidade. A polícia militar no local, a viatura já levando a vítima a uma jovem senhora que foi agredida a pauladas pelo companheiro. Polícia militar no local e a irmã da vítima também. O rapaz, o acusado, desapareceu e não seria a primeira vez que ele cometeu o crime de espancar a própria companheira e desta vez a pauladas. Marcos de Oliveira está sendo procurado. Evandro Ribeiro